e depois, então, meditar um pouco sobre alguns textos bíblicos. Deixem a Bíblia aberta, porque hoje a gente vai falar vários textos bíblicos. Gênesis 1, 28. Legenda Adriana Zanotto Pronto, vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo privilégio de estarmos num país livre, onde nós podemos nos encontrar, meditar na Tua Palavra, ensinar, ó Deus, sobre o Teu reino, sem maiores receios. E eu oro, ó Pai, para que o Senhor nos abençoe que isso seja preservado, que este seja um país que continue sendo livre, onde nós possamos anunciar a Tua Palavra. Mas oro pela segunda parte também, que nós sejamos diligentes em anunciar a Tua Palavra, porque estar num país livre, onde se pode pegar a Palavra e não anunciá-la, é inútil. Então, nos ensina também, ó Deus, a sermos servos, fiéis, diligentes, como aprendemos aqui, que rejeitam tudo e coloca toda a vida, todos os dons e talentos, toda a criatividade, para criar coisas que anunciem o Senhor, que falem de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos servos fiéis no anúncio da Tua Palavra também, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Então, Gênesis 1, 28, é o chamado que a gente tem do nosso mandato cultural. Eu quero fazer, antes de entrar no tema específico da aula, recapitular um pouco das coisas que nós temos falado. Então, lá em Gênesis 1, 18, o Senhor já nos ensina, a Palavra do Senhor já nos ensina que, ainda no Éden, o Senhor nos dá uma ordem, um mandamento. Gênesis 1, 18, eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Perdão, 1, 28, que vai falar assim, então. E Deus os abençoou e lhes disse, vejam, é bênção, não é castigo, é bênção. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, vejam que aqui ainda não teve queda, aqui ainda não teve pecado, aqui ainda não teve... A raça humana não estava corrompida por esse mal do pecado. E o Senhor já nos dá essa ordem, já nos abençoa com a ordem para que nós sejamos, então, fecundos, para que a gente multiplique, para que a gente domine sobre a terra. Nós temos vivido num contexto cultural, basta você colocar ali no Discovery Channel e assistir alguma coisa que parece que você se sente culpado por ser da espécie humana. A gente sempre está atrapalhando, já viu? O leão está adaptado, o passarinho está adaptado, mas a atividade humana destrói tudo. A atividade humana, então, a gente quase tem que pedir perdão por ser ser humano e viver nesse planeta. Mas isso é contrário ao que a palavra nos ensina. O Senhor nos criou como parte desta criação. Ele nos colocou para dominar sobre essa criação. E Ele nos convida a não destruir, é óbvio, mas sim sujeitar e dominar. Logo depois, lá em Gênesis 2,15, Ele vai também nos colocar para cultivar e guardar o Éden. Ainda não tem queda também. E o Senhor já está nos dando essa ordem. O ponto aqui é, o trabalho nunca foi castigo. O trabalho nunca foi algo ruim. Existe uma cultura que está impregnada na sociedade e ela incrustou também nos crentes. Que a gente olha para a segunda-feira desejando a sexta. Eu tenho um colega de trabalho que sabe quantas horas falta para ele aposentar. E eu já trabalho com ele há dez anos. E todo dia ele falta. Falta tantos dias, tantas horas para eu sair daqui. O trabalho é visto, então, como um castigo, como uma prisão. E esse é o imaginário. Mas o crente... A palavra fala para a gente transformar a nossa mente justamente por isso. O crente não é assim. O crente é chamado para produzir, para criar, como bênção do Senhor. Eu discordo da frase de que ninguém é insubstituível. Eu acho que cada um de nós possui, sim, um dom, um talento, uma especificidade pensada por Deus e colocada nesse mundo, neste tempo, nesta era, para que ajude a cultivar, a guardar, a sujeitar, a dominar a criação. Ser co-participante no governo desta criação. Deus plantou você neste mundo. Não foi a tua. Você é, sim, insubstituível. Acontece que, às vezes, na sua ausência, as coisas vão sendo compensadas por outros. Mas você precisa, sim... Eu não quero usar a palavra da moda, então vou colocar assim. Tomar posse, tomar o poder dessa grande verdade. Você é único, criado por Deus, pensado por Deus, para cultivar e guardar o jardim. Para produzir, para dar fruto, para ajudar, para ir para fora. E, lá fora, mostrar o jeito certo de fazer as coisas. Cultivar e guardar. Parte do seu mandato cultural. Mas não só isso. A gente vai andando um pouco em Gênesis e vai vendo que, logo na sequência de Gênesis, Abel é chamado para ser pastor de ovelhas. Jabal. Tem uns nomes diferentes na Bíblia, não é? Jabal é chamado, então... Ele vira um nômade da pecuária. Ele tinha animais, ele habitava em tendas. E ele seguia vivendo e dominando sobre a criação. Jabal foi músico. Ele já começa... Já ali no comecinho de Gênesis, a gente tem, então, a produção de instrumentos, de sopro e daqueles homens que se dedicavam a dominar a arte da música. Você tinha Tubal Caim, que era artesão. E, assim, a gente vai caminhando na palavra e vai vendo que o trabalho sempre caminhou junto com o ser humano. A partir da queda, o trabalho passa a ser penoso, mas ele continua sendo benção. Que amanhã você olhe para o seu trabalho como algo que te conecta com o Éden. Eu sei que isso é difícil, mas o trabalho, ele foi pensado para o Senhor. Como algo, assim como o casamento, que precede a queda. Agora você tem aquela planilha ruim com fórmulas chatas. Agora você tem as pestes, não estou falando de gente, eu estou falando de peste que estraga o milho, que estraga a soja, que estraga... Agora a terra, ela não é mais voluntariosa ao te entregar o fruto. Antes era. Então o pecado, ele tornou o trabalho mais difícil. Mas, ainda assim, trabalhar é um privilégio. E a palavra fala que a morte de Cristo na cruz, para aqueles que estão debaixo deste sangue derramado, todas as coisas se fizeram novas e foram transformadas. Então, um crente, um verdadeiro crente convertido, olha para o seu trabalho, sim, com essa visão. Pré-queda de que o trabalho é benção. De que o trabalho é uma forma com que Deus usa para te abençoar. É o único meio pelo qual você pode obter os seus ganhos, sustentar a sua família e viver de modo digno. Olha que benção. É trabalhar. O mandato cultural, então, ele vai contra essa corrente mundana que faz a gente olhar para o trabalho como algo muito difícil, muito penoso, muito chato. O crente com a mente transformada pelo Senhor Jesus. Passa a olhar para o trabalho? Não. É como um meio lícito de eu abençoar a minha família, é o meio lícito de eu ter os meus recursos para abençoar quem precisa, para dividir com quem tem necessidade, para abençoar o corpo de Cristo. Olha que maravilha, nós estamos com um projetor novo aí, estamos utilizando essa estrutura toda. Tudo isso aqui, irmãos, é dinheiro do trabalho, de gente que trabalhou e devolveu a parte do Senhor. Na verdade, devolveu a parte que o Senhor pede, porque tudo é do Senhor. O Senhor, o seu trabalho vem de um mandato cultural. A pergunta é, você está no lugar onde Deus queria que você estivesse? E aí, a gente começa, então, a olhar para o trabalho como um chamado, e não mais como uma pena. Tudo bem? Antes, eu queria meditar com vocês nesses textos aqui. Gênesis 9, de 1 a 3, não precisa abrir, porque é o texto onde a gente vai ver essa continuidade do trabalho como bênção. Ali é pós-dilúvio. Então, você tem, lá no Éden, o Senhor Jesus falando, trabalhe. Você tem, pós-Éden, o Senhor Jesus falando, trabalhe. E depois do dilúvio, o mundo passou por um grande reset, começa de novo, e Deus falando, trabalhe. Pode trabalhar. E tem uma coisa interessante aqui nesse texto, depois vocês olhem, que o Senhor fala que tudo que está na terra serve de alimento. Tudo. Desde os bichinhos até as ervas do campo. Você pode comer de tudo. Então, mais uma coisa aí que é refutada, que a gente não deveria comer carne de animais, essas coisas, né? Essas coisas todas. A própria Bíblia nos orienta. Vá, domine, utiliza. É para você utilizar. Domina sobre tudo isso. É para você dar fruto. E pode ficar à vontade. Pode comer de todas as coisas. Tudo bem? Então, vamos lá agora no Salmo 8, versos 5 e 8. Abramos juntos, para a gente também ter esse hábito de manusear a palavra do Senhor juntos, né? Salmo 8, versos 5 a 8. Eu vou ler os irmãos, por gentileza, me acompanham. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória, e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés, tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. E aí o salmista, então, exclama, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E aqui a gente tem já um indício. Veja que o salmista vai dizendo que Deus criou o homem e coroou ele, e colocou ele com glória. Um pouco menor, vai dizer ali, no verso 5, um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deus nos criou, então, para sermos coagentes na gestão da criação. O Senhor te fez para olhar para a vida, não como alguém que é subserviente à própria natureza, carnal, caída, corrompida pelo pecado. O Senhor te criou para administrar e produzir neste mundo, como um coagente dele. Uma das coisas que a gente precisa trabalhar na mente é o nosso imaginário. Como você se olha? Como você se enxerga? Você é realmente servo, que olha como servo, como um conservo, né? E alguém que fala assim, eu pertenço a um reino muito maior. Eu sirvo a um Deus que domina sobre todas essas coisas e me deu o poder para que eu também dominasse. Dentro das regras do jogo, dentro do que ele colocou na palavra. Mas eu devo dominar. Eu não tenho que me sentir culpado por dirigir o meu carro nesse mundo. E falar, ah, meu carro está emitindo muito gás carbônico e está destruindo a natureza. Eu tenho que procurar meios de minimizar esses impactos. Mas eu não tenho que viver com medo do que pode acontecer ali fora. Porque o Senhor Deus é quem garante e quem me chamou para viver e dominar sobre este mundo. A igreja, ela foi se recolhendo, foi se fechando ao longo do tempo dentro dela mesma e perdendo relevância cultural. E por perdermos a relevância, o lugar estava na mesa. Nós desocupamos o lugar. E ele foi ocupado por outras pessoas. Saímos do debate, saímos da produtividade, saímos dessa visão de que a gente deve influenciar o mundo. E pegamos aquela coisa. Não. A vida lá política, lá fora, deixe isso para lá. A vida econômica, deixe para lá. Nós vamos pegar essa visão, mas das coisas sacras, das coisas que pertencem ao reino. E uma das coisas que o protestantismo rompe com essa barreira. Não existe nada que é sacro e que é profano. Nós não fazemos essa distinção. Se você está sentado nessa manhã e olha para a vida fazendo essa distinção do que é sacro, do que é profano, esta visão não pertence ao protestantismo. Nós rompemos com isso. Tudo é santo. Isso eu conversei com os irmãos na segunda aula que nós demos nessa classe. Tudo é santo. Conta a história do sapateiro, que então, alcançado pelo evangelho, alcançado pela história da reforma protestante, ele fala, ok, eu agora entendi, eu devo dar glória somente a Deus, tudo bem. Então, eu quero fazer algo para esse senhor. E aí o reformador, que está conversando com aquele sapateiro, olha para ele e fala assim, ok, qual é a sua profissão? Ele fala assim, eu sou sapateiro. Ótimo. Amanhã, você volta para o seu trabalho, produza um bom sapato e venda por um preço justo. Você é servidor público, é servo de Cristo, volta amanhã e trabalhe, irmão. Não enrola no seu trabalho. Você quer ser crente? Quer tornar o seu trabalho santo? Seja santo lá, sem engambelar o teu patrão. Você prestou o seu concurso e foi para quê? Para viver na maciota? Você é servidor público. Você está ali para servir a cada um daqueles que chegaram ali na tua frente. Não porque o teu patrão é o Estado. É porque você tem um patrão muito maior, que mandou você para este tempo com um mandato cultural. Para dominar, para dar fruto, para produzir. Tem uma história muito legal aqui na igreja de um irmão que prestou um concurso e passou para ser auditor. Um desses cargos públicos aí. E lá na hora de dar posse para os novos auditores, ele foi andando então e mostrando o local de trabalho. Aqui, trabalho, fulano, e tinha uma cadeira vazia. Na hora que ele chega naquela cadeira vazia, ele fala assim, gente, é uma pena. Porque eu gostaria muito que vocês conhecessem o auditor que senta nessa cadeira aqui. Porque este cidadão é um exemplo de conduta. Qual a surpresa para este novo auditor que estava sendo empossado, quando tem o privilégio de apertar a mão do irmão aqui, dentro da nossa igreja, no domingo seguinte. Um irmão que entendeu o evangelho, que entendeu que deve dar fruto no trabalho. Não porque quer ser o melhor, não porque quer ter um nome para si. Mas porque entendeu que desde o Éden, o trabalho é um privilégio. Nós fomos convidados pelo Senhor para darmos fruto e fruto que abençoe a nossa sociedade. Bom, em Hebreus 2, 5 a 9, este mesmo texto que eu estou compartilhando com os irmãos, ele é citado pelo autor de Hebreus e ele aplica esse texto à perfeição de Cristo. Porque a gente olha para esse texto e nós, imperfeitamente, cumprimos isso aqui. Imperfeitamente. Cristo, o homem perfeito, cumpriu perfeitamente este texto. Então, só uma ressalva que eu coloco ali em Hebreus, é que Cristo continua sendo sempre o modelo. É para Ele que nós devemos olhar. Tem diversos livros escritos sobre como Jesus agiria nas situações. Mas a gente precisa olhar para Cristo como esse modelo em todo o tempo. No seu trabalho. E naquilo que você foi empreender. E aí a gente vai caminhando, então, para tudo que a gente já estudou até aqui. A gente olhou para Deus como o primeiro empreendedor. Ele era completo, suficiente, a trindade perfeita. Deus não precisava criar o mundo. Mas, num ato de amor e de serviço, Deus, então, decide criar. E aí Ele, então, é o primeiro empreendedor. Depois, a gente falou, como eu mencionei aqui, sobre a bondade do trabalho. Que o trabalho não é castigo. Eu até coloquei aqui, eu estava usando uma televisão, coloquei a imagem de diversos homens que, por meio do trabalho deles, a humanidade caminha até aqui. Então, eu coloco lá, por exemplo, Bah, que é um músico. E depois eu coloco também o camarada que foi usado para inventar o telefone. E, de repente, você tem o iPhone na sua mão, ou você tem outro smartphone na sua mão, que é profundamente influenciado pela produção desses camaradas lá atrás. Então, imagina se esses homens tivessem resolvido viver uma vida preguiçosa, sem o trabalho, sem a inventividade. E o interessante é que esses homens devotavam a Deus, honra e glória. Bah, por exemplo, que eu citei, e era músico, ele colocava no fim das suas composições. SDG, só lhe deu glória. Homens alcançados pelo Senhor, que, historicamente, tem abençoado o seu tempo. Você e eu temos esse mandato sobre nós de abençoarmos o nosso tempo por meio da nossa vida. E eu te pergunto já, você tem agido assim? Você olha para o seu trabalho, para o seu dia a dia, as coisas lá que chegam na tua mão para fazer, você faz mais do mesmo? Ou você tem olhado assim, como eu posso ser relevante no meu tempo e abençoar a sociedade por meio do meu trabalho? Você é um anônimo, assim como eu. Nós nunca, isso é um privilégio, nós nunca, possivelmente, seremos lembrados assim pelo que fazemos. Mas na esteira da sociedade, o seu trabalho faz um pedaço que contribui positivamente para que o próximo pedaço seja melhor, para que o outro colhe os frutos desse trabalho. Bondade do trabalho, então. Depois foi falado sobre discernindo o nosso chamado, o porquê criamos, e hoje, então, eu quero meditar com os irmãos no o que nós criamos. A gente cria qualquer coisa? A gente pode fazer qualquer coisa? Ok, sou crente agora, pertenço a esse Deus, eu posso criar qualquer coisa? É lícito ao cristão se envolver em qualquer empreendimento? Bom, e aí, o autor do livro que a gente está usando como base, eu não sei se todos estão cientes, a gente tem usado esse livro aqui como base. Chamados para Criar. Ele é publicado pela editora Thomas Nelson, em parceria com a Pilgrim. Então, se você quiser adquirir esse livro, você vai achar na Amazon, em qualquer site desses aí, tem. Chamados para Criar. Conta a história de um rapaz que, sendo chamado para ser empreendedor, ele tinha um pouco desse dilema, do que fazer para o Senhor. Então, ele escreve esse livro, ele é jovem, bem jovem, e tem muito a nos instruir. E ele cita esse texto ali, e eu quero reproduzir também com os irmãos. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. A gente olha e não vê problema, muitas vezes, em uma agiotagem que faz cobrança usando força bruta. A gente não vê problema em montar um cassino. E, de repente, o Salomão vai lá e fala para a gente assim, mas o Senhor pesa o Espírito. Em algumas traduções, o Senhor conhece a intenção do seu coração. E aqui é o ponto, é essa a chave. Tudo você pode se empreender, desde que passe-se no crivo do Espírito Santo, do Senhor, que vai pesar o seu coração. E vai ver se está tudo certo. Pois bem, seguir o chamado, então, ele substitui a motivação de fazer o seu próprio nome grande pela motivação de tornar o nome de Cristo conhecido entre os povos. Então, a gente quer revelar, por meio da nossa produção, por meio do nosso esforço produtivo, nós queremos, então, revelar o caráter de Deus. É esse o maior foco de todo mundo que produz. Então, começando aqui, eu gastei esse tempo todo fazendo um pouco da conexão do livro. Às vezes, você chegou aqui e está vendo essa primeira aula. É isso que a gente tem falado aqui nessa classe. E eu quero continuar, então, hoje. Sobre o que criamos. Abram, por favor, a Bíblia de vocês lá em Mateus 22. A gente vai ler do 37. Saiu errado ali. Até o 39. Mateus 22. Mateus 22, do 37 ao 39. Eu vou ler. Os irmãos me acompanhem, por gentileza. Então, está falando do grande mandamento. E os fariseus, então, querendo... Naquela discussão toda, fizeram uma pergunta para Cristo. Mestre, e aqui já é uma heresia, porque eles não o reconhecem como Senhor. Então, é um grande rabi, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus vai e responde. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. E primeiro, né? O segundo, que é semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se um dia te perguntarem por que você trabalha, esta deveria ser a resposta. É porque eu amo o meu Deus. Acima de todas as coisas. A primeira parte do seu trabalho é você colocar para fora a sua capacidade criativa para que Cristo seja glorificado por meio da sua vida. Foi o que eu falei aqui. O exemplo que eu dei do nosso irmão servidor, né? Já antigo de carreira. Então, eu quero usar para vocês ali a imagem, então, de um leão. Eu não sei se vocês lembram desse leão. Tem um leão famoso na história do cristianismo, que é o leão da tribo de Judá. Mas um homem muito criativo resolveu usar a figura do leão para criar, então, uma alegoria, infanto-juvenil, e hoje muita gente adulta não consegue ler, mas ele cria uma figura de um leão que pertence a um outro mundo chamado Nárnia. E lá em Nárnia, esse leão é o maior dos animais. Ele tem poder sobre todos os animais. E esse leão se chama Aslan. Não sei se vocês conhecem essa história, mas conheçam. Leiam. É muito, muito, muito bom. Vale a pena conhecer. Por quê? Porque o autor deste livro era ateu até os 33 anos de vida. C.S. Lewis. Já era um cara proeminente. Já era um homem que dava aula em Oxford. Ele já dava aula de inglês para quem fala inglês. E ele já dava aula de literatura. Era uma mente brilhante. E ateu? De repente, o Evangelho encontra a vida de Lewis. E o Senhor o alcança. E o transforma. E essa transformação se dá de forma completa. Lewis, então, que era ateu, coloquei riscadinho ali, já não é mais ateu, mas ele continuava sendo professor em Oxford. De inglês e de literatura. E um homem extremamente respeitado na sua área. Aí ele virou e falou assim, vou virar um monge agora. Agora eu sou de Jesus, vou me isolar e vou gastar minha vida num monastério, orando e me conectando com o alto. Não, irmãos. A vida desse homem é transformada e ele volta para o seu trabalho. E ele leciona lá por mais 23 anos. Só que agora, com a percepção de que ele pertence a Cristo. Aí a coisa muda de figura. E aí nasce Nárnia. Aí nasce Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que você pode ler e vai influenciar a sua vida demais. E aí nasce A Cartas de um Diabo a seu aprendiz. E assim Lewis vai transformando e se torna talvez um dos maiores apologetas do século passado. Usando a sua capacidade. Só que agora este instrumento, que antes não estava nas mãos do grande Criador, é tomado pelas mãos do Criador. Um bisturi na minha mão, irmão, faz um estrago terrível. Mas na mão de um bom cirurgião, ele é capaz de salvar muita gente. Da mesma forma, aqui a gente caminha. O que nós criamos? Para que você trabalha, querido? Para que aqui o seu amanhã, segunda-feira? Quem é que você entrega no fim do dia o teu trabalho e fala está aqui, foi feito. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. O seu trabalho precisa ser, assim como o de Lewis, para honrar e glorificar e levantar bem alto o nome de Cristo. Aí você fala assim, não, mas Lewis trabalhava num ambiente intelectual. Ele usou os meios que ele tinha para servir a Deus. Na biografia de Lewis, ele conta que Nárnia não nasceu assim, ele foi convertido. E aí ele fala, sentou numa biblioteca e falou assim, agora eu vou pensar e construir uma história para Deus. Não foi. Ele fala que, desde a adolescência, ele se debatia com uma visão, que ele teve uma imagem, a mente muito criativa, ele teve uma imagem de um bicho andando na selva como se fosse um monte de livro debaixo do braço. E aí aquilo sempre o acompanhou e ele sempre com aquele em mente falou assim, ok, eu vou desenvolver uma história. Como seria um mundo em que os animais falassem? E nesse mundo, os animais que falassem, falassem de Cristo. E assim foi nascendo as crônicas de Nárnia que tornou o cara conhecido. Eu estou contando isso tudo, irmão, e meditando nesses textos para dizer o seguinte, você não precisa começar uma nova carreira, você não precisa prestar um novo concurso, você não precisa agora mudar de vida. Se Deus te chama para isso, vá. Mas se você está certo de que está no lugar ali para trabalhar e sustentar a sua família, é ali mesmo que o seu coração transformado e santificado santificado pela palavra, é ali mesmo que você vai ser usado pelo Espírito Santo. A Marta tira fotos maravilhosas, ela vive ganhando prêmio nas coisas onde ela coloca e tal. O trabalho da Marta já pode revelar o Senhor Jesus Cristo como já revela. O seu trabalho lá, como ele pode revelar a Cristo. E aí o autor desse livro vai citando alguns exemplos. O primeiro exemplo é o dele mesmo, que então, olhando para os empreendimentos, ele resolve criar o seguinte empreendimento, olha que interessante, eles começam a investir em praças públicas, melhorar a vida coletiva. Ele começa, ele criou uma empresa de crowdfunding, que é quando você tem um projeto e aí você pode contribuir para aquele projeto. Ele não começou falando assim, eu vou construir uma praça, colocar uma cruz, e aqui, não, ele começou interagindo com a própria sociedade e construindo essa confiança com a sociedade, aí ele começa a poder falar do evangelho para aquele povo. E ele vai contando várias histórias, várias histórias, tudo bem? Lewis era esse mesmo homem no tempo dele, que seguindo o exemplo de Cristo e conhecendo esse Cristo, ele vai lá e usa a própria força intelectual dele. Ele não faz, não sai para viver uma vida monástica, ele usa a própria rotina dele para criar para Cristo. O que que eu e você criamos? É a primeira parte desse texto de Mateus. Nós criamos coisas que demonstrem que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O crivo é alto, irmão, o sarrafo está lá em cima. Como é que você tem trabalhado? A gente pode dizer que das iniciativas que você tem, dos projetos que você tem, eu faço essa pergunta para mim também. O nome de Cristo tem sido levantado pela sua vida? O nome de Cristo tem sido levantado pela tua diligência? O nome de Cristo tem sido levantado quando você fala não para propina? O nome de Cristo tem sido levantado quando você fala não, eu não vou matar o ponto, eu tenho que trabalhar até as seis, eu vou trabalhar até as seis. O nome de Cristo tem sido levantado quando você, sei lá, se é policial e cumpre com a ronda, direito, e não faz vista grossa para as coisas erradas que têm acontecido? O nome de Cristo tem sido levantado se você chega em casa e ama a sua esposa da forma que tem que amar e cria os seus filhos da forma que tem que criar. Nós criamos coisas que demonstrem que nós amamos o Senhor, nosso Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Tudo bem? É assim, a salvação de Lewis não mudou o seu trabalho, a salvação de Lewis mudou a sua relação com o trabalho. Eu coloquei ali o texto de Colossenses 3,16, quem achar aí rapidinho, lê com força para a gente... Agora tem um microfone aqui em cima, inclusive, quando é gravado, o som da igreja é gravado por aquele microfonezinho lá. Então, lê com bastante força que sai na gravação. Por favor, Colossenses 3,16. Amém. Amém. Habiticamente em vós. Não tem como eu tirar água de uma cisterna vazia. Não tem como a sua vida transformar lá no seu trabalho e levantar bem alta a placa do nome de Cristo se você, a sua vida, não estiver cheia disso. Voltando só um pouquinho no slide anterior, aquele homem, C.S. Lewis, depois de se tornar aquele grande homem intelectual, conhecido no meio acadêmico e tal, ele era um homem de vida cotidiana com o povo de Deus. Ele era encontrado nas reuniões da igreja, ele era encontrado lendo a palavra, ele era encontrado meditando e compartilhando e sendo instruído por gente que em tese intelectualmente era inferior a ele, mas que dominava a palavra do Senhor, que tinha uma vida transformada e o pastoreava. Se você ler a biografia de Lewis, você vai ver que ele fala assim, uma das coisas que mais me constrangeram no Evangelho foi um dia que eu entrei numa igreja e tinha uma poesia horrível sendo cantada, mas ela falava de Cristo e eu vi o Senhor do meu lado com as botas sujas, mas ele cantava aquela poesia com tanto fervor no coração que eu me sentia diminuído por aquela devoção daquele homem. No processo de santificação, então, Lewis entendeu que não tem como você honrar a Cristo se você não estiver cheio da palavra de Cristo. Mais ainda do que cheio, mas vivendo essa palavra. se você está aqui nessa manhã, irmão, eu sei que é difícil, é difícil para mim também, mas tenha vida devocional, abra a palavra do Senhor, coloca no YouTube, nós estamos num tempo em que não dá para a gente se desculpar dizendo, ah, eu não tenho vida devocional porque eu não tenho material bom. Irmãos, os melhores pregadores, os melhores expositores, as melhores edições de livro, a gente agora escolhe a edição e a tradução de livros cristãos, a gente escolhe a tradução da Bíblia, eu não gosto da tradução Nova Almeida, eu gosto da revista atualizada, nós temos essa possibilidade de ter um cardápio e as nossas Bíblias estão fechadas, irmãos, vida devocional, a gente precisa encher do Espírito Santo, encher de conhecimento da palavra do Senhor, para que então na prática a nossa vida seja derramada, que ela transborde e a gente possa vir a criar coisas relevantes para esse mundo. Não adianta você voltar para aquela cadeira que eu falei no início, que estava desocupada e foi ocupada e chegar lá para fazer a mesma coisa. Não adianta você se candidatar a um cargo público e chegar lá e ser mais um. Você ser gestor, ser um gerente e praticar as mesmas imoralidades que os anteriores praticavam, os mesmos assédios. A gente cria e a gente dá testemunho deste maravilhoso Deus a partir do momento em que nós fomos diminuídos e lavados e anulados o texto da pregação de hoje pela manhã. O fechamento da pregação é negar tudo, negar tudo e colocar isso a sua vida a serviço do reino. Eu sempre cito este pequeno texto de um cântico que eu gosto muito, um cântico antigo, mas ele fala assim e a nós só nos cabe tudo dedicar oferta suave ao Senhor dons e talentos queremos consagrar e a vida no teu altar para teu louvor. É assim que a gente vai criar coisa útil para o reino. Então a sua relação com o trabalho muda quando a sua vida estiver cheia habitando ricamente em você. a palavra do Senhor. Crente vive junto com crente. Crente anda junto com crente. A gente aqui tem umas tretas internas, a gente bate pino de vez em quando, tem uns desarranjos que acontecem entre nós, mas nós temos um fiel da balança que ninguém tem. se tem uma questão entre mim e ti que a palavra seja o árbitro no nosso coração. E assim nós vamos nos pastoreando, assim nós vamos o ferro afiando o ferro, uma aula maravilhosa que o Carlitos deu na classe do semestre passado, ferro afiando o ferro e nós encontrando esse denominador comum para vivermos cheios da palavra do Senhor. Foi lindo ver ontem, eu estive aqui à tarde, o pessoal da mocidade estava jogando vôlei na quadra, o pessoal brincando, se divertindo, irmão, não teve um palavrão, não teve uma confusão. A única confusão que teve é que a galera vai se lesionando, um estiramento musculado para ali e tal, mas a gente vive em paz, irmãos. E vivendo no meio de crente, brasas vivas, tem calor o bastante para ir se resfriar um pouquinho lá e influenciar o mundo. Aí a gente volta e aquece novamente, e a gente caminha, e a gente volta para a palavra e vive aquecido pela palavra do Senhor. É assim que a gente cria coisas que demonstram que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Então, a primeira forma de criarmos coisas, o que nós criamos, nós criamos coisas que glorifiquem o nome de Cristo. Se você é músico, vai criar músicas que glorificam o nome do Senhor. Se você é servidor público, você vai servir ao público de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Se você é empresário, você vai empreender em coisas que glorifiquem o nome do Senhor. você é gestor, você vai gerenciar gente de maneira que essas pessoas falem aquele cara parece Cristo aqui, cara. Aquele meu chefe, gente, que bênção é conviver com ele. E a segunda forma é o verso 37 e o verso 38 do texto de Mateus que a gente leu, Mateus 22, que é o mandamento semelhante ao grande mandamento, que é o segundo. E ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a segunda peneira, a primeira peneira, o que eu estou criando glorifica o nome de Cristo. O que eu crio? Eu crio coisas que glorificam o nome de Cristo? Ok. E a segunda peneira que é inevitável, o que eu tenho criado, tem como foco amar o meu próximo e abençoar a vida dele por meio do meu trabalho? Eu quero contar para você duas histórias. A primeira história é de um homem que tem uma vocação de empreendimento maravilhosa. E ele, aos 30 anos, já era milionário em Nova York. A função da vida dele era ser promoter de festas em clubes noturnos. Eu não vou usar o nome correto do clube noturno, tá bom? Mas ele ganhava a vida fazendo essas festas, convencendo pessoas que se elas entregassem o dinheiro para eles, para entrar naquele clube, elas iam ter uma noite maravilhosa, iam desfrutar da vida, iam ser muito felizes vivendo, consumindo álcool e todo aquele tipo de vida ruim que se pode viver. Esse homem, de certa forma, atendeu uma demanda de mercado. Esse homem, de certa forma, estava ajudando o seu próximo, porque ele estava dando entretenimento para quem estava procurando entretenimento. A questão é, esse homem não era um cristão, não tem como um cristão ser promoter de festas, de clube noturno. A segunda história que eu quero te contar é de um camarada que teve a seguinte ideia. Em países onde não existe água potável, a maior causa de morte e complicação de saúde é por causa de uma água suja. É porque nós estamos em um país, eu estava vendo essa notícia, eu sou daqueles que de vez em quando escutam a voz do Brasil. E aí estava passando na voz do Brasil, que o Brasil tem, eu aprendi que era 8%, não é, nós temos mais ou menos 14% da água doce disponível no mundo, aqui. Então, para a gente não é um problema muito grande ter água potável à nossa disposição. Mas se você for para Botsuana, se você for para Uganda, se você for para Libéria, você vai ver que é um negócio mais difícil. Ter água potável para consumo é meio complicado. Então, esse jovem pensou assim, como eu faço para distribuir água potável para todas essas pessoas do mundo? Essa foi a vontade desse camarada. e ele pensou isso e se colocou nesse empreendimento. De um lado, eu tenho a história de um jovem que com 30 anos já era milionário produzindo festas para a esbórnia. Do outro, eu tenho um jovem que olha para o mundo e fala assim, eu preciso ajudar a diminuir esse tanto de morte que as pessoas têm só porque consomem água impura, porque não tem água limpa para consumir. Então, ele criou um projeto onde os amigos dele, onde as pessoas, ele começou com ali, com as pessoas que conviviam com ele. No aniversário dele, ele criou um projeto onde ninguém dava presente para ele. Cada um tinha que dar 20 dólares. Não vai ter presente e não vai ser open bar, open food, nada disso. Vai ser apenas para a gente começar um projeto. E esse camarada consegue reunir uma galera e, daquele dia, ele consegue já construir cisternas e um sistema para entregar água potável para uma pequena comunidade no interior de um país da África. O que tem em comum entre essas duas histórias, irmãos, do jovem milionário que ganhava dinheiro com a boate e do jovem que se dedicou a entregar água pura para as pessoas na África, o que tem em comum é o evangelho, porque são a mesma pessoa. O jovem, às cinco da manhã, nessa vida da esbórnia, se lembra do evangelho que ouviu quando ainda criança. E ele fala assim, minha vida está toda errada. Eu preciso me consertar. Então, ele sai para uma viagem para acompanhar uma galera em uma viagem. Ele abandona, decide abandonar essa vida que ele tinha, empreendedor de sucesso. Ele decide abandonar isso e vai para uma viagem. E aí ele chega nos países da África e se depara com essa realidade. Eles não têm água para beber. E aí, ele usa a capacidade empreendedora dele para fazer alguma coisa que demonstre amor ao próximo. Ele não queria entrar com o nome dele para a história. Ele não queria se tornar o novo Steve Jobs. ele não queria ser o novo Walt Disney. É interessante que o Walt Disney, se você for lá, tudo aponta para Cristo, não. Tudo aponta para aquele homem, o Walt Disney. É o Walt Disney World. Você está indo para o mundo daquele homem. Ele não tinha essa vontade. Agora, transformado pelo Evangelho, aquele homem que ganhava a vida com a noite, ressignifica a sua vocação usando a sua mesma capacidade. mais agora para abençoar o seu próximo. E usando esse camarada, você tem essa empresa aí. Se você entrar em www.charitywater.org, você vai ver essa empresa que leva água potável para todas as pessoas. E eles aceitam doações. De repente, Deus te chama para abençoar também. Entra lá com ele, põe a mão no arado. É um homem que foi transformado pelo Evangelho. E agora, cria coisas para cumprir este segundo mandamento, semelhante ao grande mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. A sua vida amanhã, isso deve tirar seu sono essa noite, eu espero, é como comunicar a glória de Cristo por meio daquilo que eu crio. E a segunda, como isso que eu estou criando vai demonstrar amor ao meu próximo. Coisas semelhantes aconteceram na história, o autor do livro até conta a história de um rapaz chamado Arthur Guinness. E aqui eu não vou fazer apologia nenhuma a nada que tenha esse nome Guinness no rótulo, por favor, porque a intenção não é o ponto. Mas esse homem também viveu no século XVIII. A água potável na Europa era super escassa, todo mundo morria de doença. E ele cria, então, uma forma das pessoas consumirem algo que não é água, mas que, pelo teor que tinha de álcool, era capaz de matar vermes e coisas que tinha na água. Então, as pessoas consumiam aquilo para não ter muito problema com a água impura que consumiam. Por estranho que pareça na nossa cultura hoje, este homem deu origem, ele era um cristão devoto, ele deu origem a uma bebida que se chama Guinness, que é famosa pela qualidade que tem. E as pessoas consumiram isso. E isso, por estranho que pareça, ajudou as pessoas terem mais longevidade e viverem com um pouco mais de saúde, porque não precisavam mais consumir aquela água impura que tinha disponível ali, contaminada por esgoto e tudo mais. Tudo bem? Então, quero que vocês entendam o seguinte, nós criamos coisas, mas por sermos do Senhor Jesus Cristo, nós não nos envolvemos em qualquer empreendimento. A gente cria coisas para comunicar a glória do Senhor, e a gente cria coisas para demonstrar que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, quanto mais a gente estuda coisas conectadas com o nosso dia a dia, quanto mais a gente olha para as questões desse mundo, às vezes a gente fica buscando o novo, a gente fica buscando invenções. É sempre uma teologia nova, é sempre uma prática no meio do povo de Deus, uma nova prática, é sempre um pastor da moda, mas quanto mais a gente esquadrinha as coisas, mais a gente volta para o ponto de origem. E aí eu coloquei esse slide ao final da aula com este nome, ortodoxia, que é algo que a gente tem abandonado, nós temos procurado vídeos curtos, mensagens curtas, tem que caber no feed, tem que durar 30 segundos, são 240 caracteres, nós fomos então sutilmente perdendo essa capacidade de digerir as grandes verdades históricas que sustentaram o povo do Senhor durante todo o tempo. E eu quero compartilhar com você então a pergunta número 1, a resposta para a pergunta número 1 do nosso breve, bom e velho, breve catecismo. Eu vou tirar até a palavra velho, é bom e antigo, porque ele é muito atual. A primeira perguntinha então vai falar assim, qual é o fim principal do Cláudio? Qual é o fim principal do Baruque? Qual é o fim principal do Neto? O fim principal Deus criou a mim e a vocês para que nós glorifiquemos a Deus e desfrutemos e aproveitemos da sua glória, aproveitemos dele para todos sempre. a gente estuda, 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 mas a gente volta para o ponto de partida. Perguntinha 1, todo crente devia saber responder a pergunta número 1, para que Deus te criou? Antigamente tinha um apresentador de TV e ele terminava suas entrevistas fazendo a seguinte pergunta, o que é a vida? Recentemente o Marcelo Taz também num programa de entrevista tem assumido para ele essa pergunta e ele faz aos entrevistados. E é interessante o tanto de vezes que os convidados se atrapalham na resposta. Sabe como Salomão fala de gente correndo atrás do vento? E eles falam o que é a vida. A vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A vida é glorificar a Deus e desfrutar das suas maravilhas para todos sempre. A eternidade já é aqui, irmão, para quem é salvo, nós já desfrutamos das maravilhas do Senhor. O seu trabalho amanhã, a sua criatividade já é desfrutar ou você acha que na eternidade você vai ficar sentado numa nuvem tocando arpinhas e só uma vida ociosa. Haverá trabalho. A gente não sabe qual o tipo de trabalho, mas haverá trabalho. Qual é o seu fim principal? O que você cria? Para que você existe? Para glorificar a Deus. e desfrutar dele para todos sempre. O mundo, então, comecei falando de uma cultura aí fora que tenta tirar de nós esse brilho. Então, a vida parece que é só um mão amontoado de células que caminha aleatoriamente por esse cosmo, por essa terra pequena e pronto. Um dia esse amontoado de células se desfaz, você vira carbono e a vida se recomeça. Essa é a visão do mundo. A visão de um crente é que eu fui criado por um Deus perfeito, eterno, amoroso e sublime e ele me criou para ser co-agente dele no mundo que ele também criou. e eu sou único e ele morreu por mim numa cruz e porque ele morreu por mim numa cruz eu vou andar de cabeça erguida não de um jeito arrogante, de um jeito humilde, mas consciente de que eu sirvo a um rei eterno, imutável, perfeito e que virá buscar um dia e no dia que ele vier me buscar ele vai me levar para desfrutá-lo perfeitamente na eternidade. Mas até lá eu vou cumprir o chamado dele de ser criativo de ser diligente de ser trabalhador de levantar de manhã cedo e viver uma vida para a honra e glória do louvor dele e com serventia para aqueles que ele colocou ao meu redor. É isso que a gente é. É isso que um crente faz. É isso que um crente cria. Que Deus abençoe a sua vida que Deus te dê uma semana produtiva que a sua vida seja lembrada como a vida de alguém que levantou bem alto o nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus, eu te louvo, Pai, mais uma vez e te agradeço pelas verdades que o Senhor permitiu chegarem até nós nessa manhã. Obrigado pela tua palavra porque ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente para nos guiar nesse mundo. Ajuda a nossa mente, Pai, a guardar as coisas importantes e a esquecer das coisas irrelevantes. faz a gente, ó Deus, gastar tempo aos teus pés e gastando tempo aos teus pés nós possamos ter uma vida prática na sociedade sendo úteis aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, usando o nosso trabalho para criar coisas, para criar maneiras de apresentar o Senhor Jesus, para falar de ti, para testemunhar do teu nome. Abençoa essa igreja, ó Deus, para que ela seja uma igreja para a cidade, uma igreja relevante para essa cidade. Que nós possamos, ó Deus, ser conhecidos como gente que ama o próximo, como gente que não é alheio à necessidade das pessoas, mas que nós não negamos também o pão da vida. A gente não quer meramente fazer coisas sociais. Nós queremos apresentar o Evangelho poderoso de Jesus Cristo que pode salvar o perdido e levá-lo para a eternidade. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. No nome de Jesus eu oro. Amém. Se alguém tiver alguma... o sponsor o o o Obrigado.